Música Corre posse de lama Tu deixa paga bu chama, bro Eu vi que escuta ama Antes que isso já tá de irmão Tô com paga nigga, tô com paga nigga Tô com paga nigga, minha chama Take a corre nigga, take a corre nigga Take a corre posse de lama Corre posse de lama Tu deixa paga bu chama, bro Eu vi que escuta ama Antes que isso já tá de irmão Tô com paga nigga, tô com paga nigga Tô com paga nigga, minha chama Take a corre nigga, take a corre nigga Take a corre pra sair de lama, bro Não está preparado pra roubar mercado Não tenta melhorar a minha vida Não sabe futuro, mas entra em nós tudo Com o box, tá chila na via Desaprega fundos, faz a pena mundo Pra concha outros maros, via Minha vida é fundida, mas nunca desvito E sempre bota luta pra tiga Eu vejo isso que é pronta, mas é na descontra Mas nunca que a perda ilha dadi Tá rolando a barra, não tá rolando a gueto Também tá rolando a cidade Me mata do sur, é mais sim E eu que te checa, não ligo Já pega de droga, por saber sim Então representem a zona em aberto E liquida fica-te fim Troca as reais Eu nunca me esqueço daqueles que estão aqui pra mim Reparam, caparam na beat E só barras carregadas de relitinho Disparam na cara de que esquita fala Pra tentar saber de nós fim Corre posse de lama Corre posse de lama E eu vi quem tu tá ama Não me esqueça, já está demor Tô com o Paganigga... Tô com o Paganigga... E a chama Take-goraid negaất Take-goraid nega... Take-goraid pra sair de lama Eu tô preocupado, da show Riba de palco del pó Tive parado o fogo no outro lado Mas já agora o puto voltou Fato pra quem duvidou Dinheira dos sorry blogs Cada encerrado o desafio lançado Então uma nigga que eu vou Sei que hoje eu tava na prisa Longe do dia tem gente que brisa Que te alivia valoriza a família Também tem os momentos de alegria Esta fala vem só os dias Então realiza Corre o povo acredita Tô com vaga nigga Eu vi que tu ta ama Antes que seja tarde Tô com vaga nigga Tô com vaga nigga Tô com vaga nigga em a chama Corre posto di lama Deixa paga buchama Tô com vaga nigga Tô com vaga nigga Tô com vaga nigga, e a chama Tem que corre nigga Tem que corre posto di lama Jove que tu ta ama Se inscreva no canal